Vou old school agora! Já tentei gravar no Kamitaze Studio, ele simplesmente não consegue ser gravado, no meio da gravação aconteceu um certo dados corrompidos, uma coisa assim, então acabei deixando esse vídeo como se fosse um espaço old school, que é só mesmo falando um pouco do jogo, mostrando um pouco das telas, porque infelizmente esse jogo é meio complicado de gravar. Os outros até que eram mais fáceis de gravar, os dois Jazz Jackrabbit, o Holiday Hair 94 e 95 foram um pouco mais fáceis de gravar, mas esse infelizmente eu não consegui gravar, teve muitos problemas aí de dados corrompidos como eu ouvia falar anteriormente, então acabou sendo um espaço old school. Nesse vídeo que vocês vão ver a seguir eu vou mostrar uma parte da primeira tela que eu consegui gravar e depois o chefe final. Eu acho que, tá, poderia ter tentado de novo, eu tentei de novo, mas deu também esse dado corrompido, então eu praticamente deixei esse vídeo como um espaço old school mesmo. Talvez no futuro eu ainda consiga gravar o Jazz Jackrabbit 2, Holiday Hair 98, só que infelizmente se eu tentar agora e posso tentar outros programas e tal, eu vou acabar fugindo do cronograma, que é o cronograma de mostrar jogos de natal até o mês, até o dia 25 de dezembro. Então, fiquem aí, né, com esse espaço old school do Jazz Jackrabbit 2, Holiday Hair. Eu já tinha feito um Jazz Jackrabbit anteriormente, né, um Jazz Jackrabbit 2 espaço old school, se vocês ainda não viram eu vou colocar o link aí no canal pra vocês verem, é um vídeo muito antigo. E esse aqui, basicamente, é só mostrando como é que é essa versão do Holiday Hair, que eu acho muito interessante, eu acho que é um jogo bem bacana, eu gosto quando no Jazz Jackrabbit, esses jogos assim, eles colocam o especial de natal. E é isso aí, espero que gostem do vídeo, e até a próxima. Então vamos aqui começar com o New Game, aqui você pode selecionar o Christmas aqui, ou você pode selecionar esse Home Cooked, que seriam alguns níveis criados, uma coisa assim. Então vou aqui no Christmas, eu não, se não me engano, eu fiz um espaço old school sobre o Jazz Jackrabbit 2, mas eu nunca cheguei a jogá-lo assim, né, a fundo. Esse aqui acho que vai ser a primeira vez que eu jogo um episódio dele assim mesmo. Aqui eu, olha só os explosivos, cara. Tem que ter cuidado com essas coisas, hein. Ai caramba! E engraçado que esse jogo aqui, ele tem uns corações, ele é o contrário daquele outro que a gente jogou. Ai caramba! Os botões são meio, eu tenho que me reacostumar aqui, com os botões. Mas em comparação com o Jazz Jackrabbit anterior, ele tem uns corações e tal, e olha só, cara. Os gráficos estão bem mais bonitos, né? Também é um jogo de 1998, esse aqui. Ah, pegando aqui os docinhos. Eu não sei nem quantas telas tem nesse aqui. E vamos ver, né? Aqui o Jazz, ele tem uns golpes especiais, ele dá um pulo, né, um pulo assim meio subindo aqui. E ele consegue soltar aqui as orelhas dele pra dar um impulso a mais. Então cada personagem aqui tem um golpe especial, né? Tem o Spaz, tem a Lori, que é um personagem que é exclusivo desse aqui. E do Secret Files também, né? Que é um capítulo lá. Ai caramba, eu perdi ali. Opa, vou matar aqui essas porcarias. Ah, deu certo, ó. Consegui subir. Porque eu consigo destruir esses blocos aqui, se não me engano. Ai caramba. Ai, tá vendo? Só que aí eu não alcanço ali, né? Aí eu me ferrei. Beleza, tanto faz. Opa. Sai fora, meu amigo. Cara, eu tinha muitos segredos ali. Eu acabei não pegando. Eita. Cara, olha a confusão. Olha a treta que tá aqui. Vamos pegar esses aqui, esses itens. Opa. Malandro. Tá ficando louco? Isso aqui são planadores que tem chapéu de Natal, né? Chapéu de Papai Noel. Interessante. Eita, isso aqui vai destruindo. Olha lá, são lagartos, cara. São uma espécie de lagartos com... Sei lá o quê. Olha lá, voltou aqui, ó, mano. As cenouras voltaram. Tudo voltou aqui, né? Nesse jogo. Só que é engraçado. A história do Jazz é... Esse jogo aqui, né? O segundo da série. Ele não vendeu tanto quanto o primeiro jogo, hein? Aí teve um relativo sucesso e eles estavam pra fazer o terceiro. Só que aí, como teve pouco sucesso esse aqui, eles não foram em frente com o terceiro. Mas poderiam, né, cara? O terceiro até que... Eu cheguei a jogar o protótipo dele, tá até online e tudo, mas eles podiam ter continuado, né? Mas deixaram o Jazz morrer. Ah, lá. Infelizmente. Bem que a Mega Games lá podia fazer, né? Se bem que eles estão com Gears of War agora, então eles nem estão nem aí pra fazer um jogo de coelho, né? Plataforma. Pô, até aquele Bubsy lá voltou, né? Recentemente aquele Bubsy voltou também. Então eles podiam até. Eita! Ah, deixa, deixa, deixa. Eita! Se eu consigo subir aqui. Ai, caramba. Lembrando que essa aqui é a versão do GOG, hein? Uma versão que eu peguei lá do GOG. E, cara, ainda bem que eles lançaram o digital. Porque pra pegar isso aqui é só pirata, mesmo. O CD mesmo dele. Só que a gente tinha sorte de pegar. Caramba, não dá pra subir aqui, não. Não dá pra subir lá, não, cara. Pera aí. Não dá, cara. Olha. Ah, dá com o meu... Só se eu apertar duas vezes. Já sei. Pera. Aí, ó. Pera aí. Ah, não deu. Ah, não deu, não deu, não deu, não dá. Não dá, cara. E agora? E agora, cara? Não dá? Não dá, cara. Eu não consigo pular ali, não. Será que eu tenho que ir com o Space? O Space, ele tem duplo pulo, hein? Será que eu tenho que ir com o Space? Será que essa tela é pro Space? Ou eu consigo ir por aqui? Que... Cara, eu vou ter que ir com o Space. Deixa eu ir com o Space. Bom, um pequeno atraso aqui, porque eu tô achando que eu tenho que ir com o Space nessa tela. O Space é o coelho que pula... Aquele lá que a gente viu, vermelho lá. Aquele coelhinho vermelho. Porque ele tem, ó. Tá vendo? Duplo pulo, ó. Então, vamos ver se coelho é mais fácil. O bom que você pode ficar escolhendo os coelhos, né? Aí, tá vendo, ó? É um coelho doidão. Mesmo que não é com o Jazz Jack Rabbit que eu gostaria de jogar coelho, mas tudo bem. Vamos com esse coelho doido aqui. E ele tem um golpe especial, hein? Ele tem um... Um chute de... Ai, caralho! Vamos lá. Ele tem um chute aqui de Karate, ó. Kayate. Então, eu tive aqui um pequeno... Ai, caralho! Dobby! Para, porra! Saco, velho. Tá, aqui tem uns... Ele tem uns golpes especiais aqui, duplo pulo. Ele tem um golpe de Kayate. Eita! E ele é bem mais fácil de jogar. Então, vamos jogar com ele mesmo. Ah, não! Aí, tá vendo? Ai, caralho! Não! Ah, mas eu consigo voltar. Eu consigo sim. Quer ver? Aí, ele é bem mais fácil, cara. Então, vamos com ele mesmo. Mesmo que não é o Jazz. Mas, tá bom. Ah, eu peguei o de gelo! O golpe de gelo aqui. Ai, caralho! Um tiro de gelo, né? Ah, caralho! Beleza! Vamos nessa! É, os princípios básicos, né? Pegar aquelas armas fortes e matar todo mundo. Ei, caralho! Morre! Mesmo que eu fiquei agora com as minhas balas mesmo. Golpe de Kayate! Ai, caralho! Morre, infeliz! Morre, infeliz! Boa! Peraí! Ai, caramba! Vou pegar aqui essa vida extra. O que era aquilo? Uma explosão que eu peguei? Sei lá. Agora vamos ver se dá certo, hein? Agora tem que dar certo. Vou pegar aqui esses itens. Agora tem que dar certo isso aqui, cara. Ah, agora deu! É com os pés mesmo, cara. Não tem jeito. Você vê que eu não sei se com duplo pulo lá do golpe especial. Não sei se você pode dar golpe especial enquanto você tá assim. Será que dá? Acho que não. Quer ver? Não dá. Eu pensei que dava pra usar o golpe especial deles, mas acho que não. Com o Jazz ali, acho que era impossível, cara. Ai, caramba! Desci tudo! Que droga! É difícil esse joguinho, hein? Também. Todos os jogos pra mim são difíceis, né? Não tem jeito. Ótimo! E agora? Pra onde que eu vou? Tá dando a seta pra lá. Mas era pra ir pra lá mesmo? Estranho. Vamos ver pra onde que tem que ir mesmo. Vamos seguindo por aqui. Aê, vamos seguindo por aqui. Ah, por aqui que tem que ir. Mas também é burro, hein? Tá bem aqui na minha cara. Opa, tem... Eita! Sai de mim! Tá em cima de mim! Ai, não deu. Putz, você tava em cima de mim, cara. Eu tenho que continuar tudo de novo? Meu Deus do céu. Vamos nessa, então. Tomara que não sejam muitas telas também, né? Já viu. Vamos lá, seguindo aqui. Que das últimas... Das últimas vezes eram muitas telas, cara. Ai, caramba! Tinha uma explosão ali. Eu nem tinha reparado. Tá, peraí. Tá, peraí. Morre, suas tartarugas! Vamos seguindo pra cá. Eu nem vou destruir, não. Porque... Vamos pegar aqui as coisas que tem... Eita vida! De novo? Eu perdi o bagulho? Deixa quieto. Eu vou perdendo vida, hein? Ai, caramba! Tá fogo aqui, peraí. Trocar de arma... Morre! Caramba! Trocar de arma que o negócio tá doido. Aí! Eita! Eita vida! Olha lá os caras aqui voando. Sai fora! Mano! Do céu! Tá dificinho, hein? Vamos seguindo aqui. Agora vamos lá tudo de novo. Eu tô só com dois corações. Eu tenho que tomar muito cuidado agora. Deixa eu ver que arma que eu tenho agora. Ah, tem um aqui, ó. Explosivos. Ótimo. Isso aqui pra trocar de arma é a mesma coisa que o outro, hein? Aqui não tem muita diferença, não. Vamos nessa. Ah, tá. Ali eu destruo... Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Com esse aqui, ó. Eu praticamente libero aquela barreira ali, ó. Tá vendo? Tinha uma barreira ali. Agora eu entendi. Cara. Tá, tá complicado aqui o bagulho. Eu tô jogando uma tela muito pequena. Vocês não estão ligados. Eu tô jogando uma tela muito pequenininha. Então eu tenho que me concentrar. Ai, caramba! Quase... Não, não, não! Ai, meu Deus do céu! Acelerar aqui que o bagulho tá difícil. Ótimo. Ótimo. Dessa vez eu não tô me enganando já. Cara, o ruim vai ser aquela parte com os espinhos, cara. Aquilo vai ser difícil, viu? Já tô com bastante coração ainda. Eu quero ver até quando que eu vou ficar com esses corações aí. Isso, power up. Ótimo. Era isso que tinha naquele bagulho. Morre, filho da... Ainda vou cair pra lá direto. Eu nem vou me atrasar muito, não, cara. Porque o negócio aqui... Eu já reiniciei tanto essa tela. Eu não quero reiniciar de novo, não. Não, os caras estão me perseguindo, né? Morre, filho da mãe. Ainda bem que isso aqui... Ah, não. Isso aqui não serve de nada. Tá, vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá enfrentar aquele... Demônio. Cara, o pior é que não salvou nada. Diz que eu fico pé da vida. Ai, caramba. Espero que agora eu tenha... Ainda bem que tem essas balas aqui pra enfrentar ele, né? Se não fosse por isso. Vamos nos concentrar pra enfrentar ele, hein, cara? Olha lá. Ai, caramba. E pior que persegue. Nossa senhora. Ele é muito difícil, cara. Pera aí, pera aí. Vamos lá de novo. Porque o cara é difícil, hein? O cara parece ser bem complicadinho, esse chefe. Vou ter que desviar das balas dele. Cara, pior que tira muita vida. Olha, tira muita vida esse bagulho. O que ele faz? Cara, tira muita vida, cara. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir... Sei lá o que eu vou fazer. Tem que ter algum padrão. Tem que ter alguma coisa. Olha lá. Ah, vou aceitar a bala nele. Ih, não consegui. Eu sentei a bala nele. Eu consegui. Meu Deus, eu sentei a bala nele. Eu consegui. Ai, meu Deus. Vamos lá. C Games. Cara, essa foi épica. Eu só sentei a bala nele. Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi o Holiday Hair 98 de Natal do Jazz Jack Rabbit. Mesmo que na telinha aí, na janelinha que eu tô gravando, esteja falando de Christmas Chronicles 99. Mas é isso aí. Esse é o Jazz Jack Rabbit. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. Obrigado.